Música O estádio Benedito Bandola de Oliveira, mais conhecido como Bandolão, tem recebido diversas melhorias. Os trabalhos são executados pelos servidores da Secretaria de Serviços Públicos. A obra está orçada em cerca de 30 mil reais. O Bandolão em si, por ser tão usado, era para estar mais resligado, mas a Secretaria está dando uma atenção aí. Pintaram os muros, deu uma melhoria, ficou bom, né? Construtoras da cidade vão reformar as suítes da Aladeia da Santa Casa. O objetivo é que depois de revitalizados, esses espaços gerem receita para o hospital. Mais de cinco anos as suítes da Aladeia da Santa Casa estão fechadas. São ambientes que hoje estão completamente deteriorados. Hoje a gente tem um total de cinco apartamentos, passarão a ser seis, com possibilidade de utilização de seis leitos individuais ou doze leitos coletivos para particular e convênio. A Igreja Metodista de Poços desenvolve uma campanha SOS Venezuela, que visa ajudar refugiados do país que hoje estão em Roraima. A iniciativa é arrecadar produtos para alimentação infantil, higiene pessoal, limpeza e fraldas. A expectativa é arrecadar pelo menos sete toneladas de produtos. O Centro de Educação Infantil Joelmil Lorenzotti, que fica no bairro Santa Maria, passa por reformas durante todo esse mês de julho. Essas melhorias só foram possíveis após muitas reivindicações de toda a comunidade escolar. São os três prédios que precisam ser mexidos na questão do telhado. É uma reformulação boa na cozinha, com piso, azulejo, a questão de banheiro de funcionários também, o piso também nas salas daqui de cima, no refeitório. A Secretaria Municipal de Defesa Social começou o processo de reinstalação de um radar em um ponto na Avenida João Pinheiro. O equipamento estava em operação na Rua Santa Catarina, ainda deve ser aferido pelo IPEM, e só falta apenas essa vistoria para começar a funcionar. Ainda falando em radar, foi instalado no distrito de Laranjeiras, município de Caldas, um equipamento que serve como radar e para contagem de veículo. O aparelho tem gerado muita reclamação entre os motoristas que temem pelas multas. Muito camuflado e os caminhões não freiam. Então, quando a gente chega na velocidade que é permitida pelo radar, que é 40 por hora, os caminhões não freiam, jogam para cima da gente. Então, é muito perigoso. A rodovia Geraldo Martins Costa, mais conhecida como a rodovia do contorno, tem cerca de 25 quilômetros que pega do marco divisório até o posto da PRF. Toda a extensão da via está complicada, cheia de buracos, rachaduras e sem sinalização, e é comum flagrar veículos quebrados nos acostamentos. Não está aguentando peso. A rodovia que desde aqui não é para peso. Andar levinho, carro só de passeio. Aí a gente fica aí perdendo tempo, perdendo dia de serviço. Essa semana eu quebrei três vezes, só eu. Então, está complicado trabalhar.